A gente fica tão mais simples Você me abraça E a tristeza Exorciza, vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente liga Pois é coisa que acontece Fazer o que? Logo o coração esquece O que a gente se ama Mais uma vez Você me abraça E a tristeza vai embora Solta a voz, Vitória A dor que existe Fica da porta pra fora A gente liga Mas tem coisa que acontece Logo o coração esquece O que a gente se ama Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente liga Mas tem coisa que acontece Logo o coração esquece O que a gente se ama E a tristeza vai embora